Veja neste vídeo como você usa a linha de losada para mudar sua vida e das pessoas ao seu redor. Seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Hoje quero te mostrar que fazer elogios a alguém pode mudar não apenas seus relacionamentos, como também impactar diretamente em sua vida. Então, o que é a linha de losada? A princípio, a linha de losada é uma técnica de desenvolvimento pessoal que consiste em fazer três elogios ou interações positivas para cada uma negativa para a pessoa próxima. Com isso, as interações humanas alcançam uma melhora significativa. Toda vez que alguém recebe esse padrão de elogios, começa a melhorar cada vez mais seu desempenho em alguma coisa específica. A linha de losada é um ótimo padrão para a reflexão de como podemos melhorar nossa relação com as pessoas ao nosso redor. Portanto, decidi criar o hábito de elogiar as pessoas próximas sempre que me lembro. Isso modifica a maneira como a pessoa se enxerga e, consequentemente, ela te retribuirá com ações positivas. Basicamente, se você fizer poucos elogios e muitas reprovações, a pessoa tende a se sentir mal e não mais produzir da mesma forma. Os resultados só tendem a piorar. É por esse motivo que alunos que tiram notas mais baixas na escola tendem a permanecer por muito tempo da mesma forma. Esses alunos recebem uma grande quantidade de reprovações, sejam elas feitas pelos professores, pelos pais ou mesmo por outros alunos da classe. Isso demonstra como pode ser desastroso o futuro de alguém se não mantivermos uma boa proporção de interações positivas e negativas. Agora, isso significa que não devo repreender alguém? Não. Você deve continuar apontando a falha para que a pessoa saiba onde melhorar. A questão é que se deve fazer isso de forma menos agressiva e que demonstre ao outro que você realmente se importa com a evolução dele. Fora isso, devemos manter elogios sinceros para que a pessoa se sinta mais à vontade e possa realizar cada vez mais. Na linha de nosada, o elogio impulsiona ao ponto do indivíduo aumentar a produtividade das suas tarefas e ter novas ideias criativas em outros momentos destinados a isso. Até quando devo elogiar? Como vimos, uma proporção 3 por 1 é ideal para o relacionamento ser cada vez melhor. Porém, não podemos exagerar e provocar uma busca de egos na pessoa. Ela deve ser sempre consciente que a busca por ser melhor é contínua. Estudos apontam que manter uma relação de interações maior que 6 por 1, 6 elogios para uma repreensão, pode causar um efeito reverso. Então, sempre esteja consciente dessas interações. No fim das contas, todos ganham praticando a linha de losada, pois a pessoa se torna mais autoconfiante e melhora a relação com você, trazendo paz para o convívio e te deixando bem. Por enquanto, ficamos por aqui. Curta e comente se este vídeo te ajudou de alguma forma. Peço que se inscreva no canal se este assunto te interessa. Gratidão por você estar aqui. Até logo.